Quem tá alegre nessa tarde? Quem vai dar glória ao papai do céu? Quem tá alegre dá glória a Deus? Quem tá alegre dá aleluia? Quem tá alegre chupa chupeta? Quem tá alegre fica em pé? E quem tá alegre dá três pulinhos? Peraí, peraí. Isso, se és feliz quero te ver bater as mãos. Se és feliz quero te ver bater as mãos. Se és feliz pra mim poder acreditar. Se és feliz quero te ver bater as mãos. Se és feliz quero te ver bater os pés. Se és feliz quero te ver bater os pés. Se és feliz pra mim poder acreditar. Se és feliz quero te ver bater os pés. Batendo a mão, batendo os pés Se é feliz, quero te ver, me tal gatinho Se é feliz, quero te ver, me tal gatinho Se é feliz, dá palma pra mim Poder acreditar, se é feliz, quero te ver, me tal gatinho Se é feliz, quero te ver, me tal cachorro Se é feliz, quero te ver, me tal cachorro Se é feliz, pra mim Poder acreditar se é feliz, quero te ver me tal cachorro Imitando gatinho, imitando cachorro Se é feliz, quero te ver me tal velhinha Se é feliz pra mim, poder acreditar se é feliz, quero te ver me tal velhinha Imitando gatinho, imitando cachorrinho, imitando ovelhinha Se é feliz, quero te ver me tal velhinha Imitando gatinho, imitando cachorro, imitando a cabrinha, imitando o peru Se é feliz, quero te ver me tal zumbi Imitando gatinho, imitando cachorro, imitando cachorro, imitando o peru Se é feliz, quero te ver me tal zumbi Se é feliz, quero te ver me tal zumbi Aperte a mão do amigo mais perto Aperte a mão pra cantar Aperte a mão do amigo mais perto Aperte a mão pra cantar Na palma, vamos lá Leluiá 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 Pega no narizinho do amigo mais perto Pega no narizinho pra cantar Devagarzinho Pega no narizinho do amigo mais perto Vamos lá Leluiá Nas palmas Leluiá 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 Pega no joelhinho do amigo mais perto Pega no joelhinho da cantar Leluiá Pega no joelhinho Vamos lá Leluiá Vamos na palma Leluiá 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 Faça um É isso menino Faça um Leluiá Sem empurrar Sem empurrar Na cadeira Certo? Faça um Faça um Leluiá Leluiá O que é que a gente brinca, pula, 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 pula Pula, 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 p De cabeça para baixo, de cabeça para baixo Na montanha, rumba, dá um frio na barriga Girando, tira, tira, sem parar, como eu sou gigante Vem brincar de pão, que é o povo de cura Pula, 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 perda na turma Pula, 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 com Jesus é o parede Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 p Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula. Essa é nossa turma. Pula, pula, pula. Hoje são seis mais regretuais. Pula, pula, pula. Essa é a sua turma. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Na, 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 na. принцип stiff south of such a big wind there? Pula, pula, pula. Na, 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 na , na, na. Oh Jai! Eu vou chegar lá oh Jai! Oh Jai, que é isso! Eu vou chegar agora! Oh Jai! Pois, Deus!